Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Canho Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, terça-feira meus amigos, dia de rotação aqui na Ojinha e como nós sempre fazemos, vamos dar uma conferida aqui nos trajes que estão disponíveis nesta semana, o desafio semanal também e aproveitar pra poder incluir alguns lembretes com relação às torres do tempo ali, pra vocês não perderem as recompensas também. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Amém aqui no YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o MeioLua.net e não se esqueçam que a Brasil Game Show está chegando já na semana que vem, vai acontecer entre os dias 9 e 13 de outubro e nós do Meio Lua estaremos lá todos os dias poder conferir as novidades e também encontrar cada um de vocês caso estejam lá no evento. Então, se não garantiu ainda o seu ingresso, o nosso link está aqui embaixo, acessa lá e já garante antes que acabe. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu voltar aqui pro menu, meu amigo, vamos lá na lojinha primeiro, pessoal. Na verdade, bora dar uma conferida inicialmente no desafio semanal que a gente tem aqui disponível pra poder resgatar uma paleta de cor específica que eles sempre trazem aqui pra gente, né? Recuperando dados... Nossa, demora nem servidor. Beleza, ó. Já temos aqui o desafio semanal, né? A missão semanal aqui disponível com essa paleta de cor aqui do traje... Do segundo traje do Sub-Zero, se eu bem me lembro. Então, completando esses desafios, ganharemos aqui essa paleta de cores. Inclusive, já tem alguns aqui mais ou menos completados por conta dos desafios das Torres do Tempo, pessoal, que eu tenho feito por aqui, né? Pra poder ganhar os pontos, as recompensas e tudo mais. E isso é bacana porque o que nós fazemos lá nas Torres do Tempo acaba contando pros desafios aqui, né? Pras missões que nós temos disponíveis aqui, tanto as diárias quanto a semanal. Então, vamos lá agora pra lojinha pra gente poder dar uma conferida aqui na alteração dos trajes. E, meus amigos, eu sei que muita gente tava esperando pra caramba ver aqui o traje Deception, né? Da nossa querida Milena, entre outros trajes que já foram mostrados por aí afora na internet. Mas eles não trouxeram. Mas eles não trouxeram. Eles mantiveram aqui o traje do Scorpion do Casamento, o traje UMK-3 do Sub-Zero, que é aquele traje clássico ali, a Milena Imperatriz. E na parte do temporário aqui, ó, nós temos também o Noob Cybot, que são os trajes aí de pré-venda que eles tinham disponibilizado pra quem comprasse antecipadamente a expansão o Reino Caos. E, nesta semana, eles mantiveram aqui poder dar a oportunidade da galera pegar, caso não tenham conseguido. Então, temos aqui esses trajes de pré-venda ainda disponíveis aí. E eles fizeram uma rotação nos que eles tinham colocado na semana anterior. Primeiro aqui, ó, eles trouxeram o traje Yakuza do nosso querido Kenshi, que vocês não precisam pegar aqui na lojinha, pois ele está disponível lá no Santuário. Se eu bem me lembro, foi na primeira temporada que a gente resgatou ele lá, utilizando as nossas moedas douradas e tal. Então, caso você não tenha pegado ele ainda, e já que as recompensas lá no Santuário são cumulativas, basta você ir resgatando lá as recompensas e tal com suas moedas, que em algum momento esse traje vai aparecer pra vocês. E aí, nós temos aqui o retorno do traje Scorpion Aliança Mortal, que eles já colocaram há um bom tempo atrás pra gente, e está sempre retornando aqui pra poder dar a oportunidade da galera pegar. Temos aqui novamente o Reptile UMK3, traje clássico aí que já veio, acho que duas temporadas atrás pra gente, e também o traje do nosso querido Rain do UMK3. E, pra poder finalizar, nós temos aqui as fichas de Fatality, que eles sempre deixam disponíveis aqui pra galera poder comprar, mas, como eu sempre digo nos vídeos, cara, não precisa pegar essas fichas aqui, porque a gente sempre consegue elas jogando invasões, jogando KL, cumprindo alguns desafios e tal, até níveis de maestria dos personagens, se eu bem me lembro, quando a gente evolui, nós ganhamos também essas fichas de Fatality. Então, não precisa gastar o seu suado Dragon Crystal com isso, tá? E é isso, meus amigos, nós não tivemos nenhum tipo de gear adicionado aqui também, pelo jeito eles não estão colocando mais, vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas. E, pra poder finalizar, meus amigos, bora dar uma conferida também lá nas Torres do Tempo, cara, que é sempre bom agora trazer alguns lembretos com relação a esse novo recurso aqui também disponível no Caos Reina, ou Reina ou Caos, né? Eu sempre falo ao contrário, vamos lá. Beleza, estamos aqui nas Torres do Tempo, e se vocês apertarem Start, nós teremos aqui os desafios que nós podemos fazer, tanto os fáceis quanto os difíceis, né, com seus tempos específicos ali, e o desafio semanal, pessoal, ó. Tá faltando 25 minutos aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo pra ele poder se encerrar. Então, daqui a pouquinho, vai começar um novo desafio, valendo 50 pontos pra vocês entrarem no rank de classificação ali do top 100% até o top 5, né? Que ainda faltam 6 dias pra poder finalizar. Então, assim que começar, galera, quando vocês tiverem um tempinho, já façam aqui pra poder garantir os 75 Dragon Crystals pra vocês irem juntando aí e tal, e conseguirem as skins que vocês querem lá na loja Premium, tá? Pelo que eu tava conversando com a galera lá no grupo de subs, o desafio semanal aqui pra poder conseguir esses Dragon Crystals, ele é aleatório. Por exemplo, o meu aqui foi realizar 30 Fatalities de parceria, enquanto pra outras pessoas foram desafios bem diferentes desse aqui que eu completei, entendeu? Então, fica ligado. Assim que começar, já faz o seu aí pra você não perder quando você tiver um tempinho. E, com relação à tabela de classificação, pessoal, se vocês quiserem algumas dessas recompensas aqui que estão disponíveis também, ó, deixa eu tirar minha câmera rapidinho, ó, nós temos aqui duas gears, as moedas ali, né, 2.500 créditos de temporada, e também trajes ali, ó, incluindo no top 25 a aparência Ushi do Kenshi com uma cor diferente. Então, se você estiver interessado nessas recompensas aqui, corre que ainda dá tempo, ó. Eu tô com 129 pontos atuais e eu já tô no top 5 aqui, que é a classificação mais alta dessa tabela, né, pra poder conseguir todas as recompensas. Então, é só vocês irem completando esses desafios, fazer o seu desafio semanal, que já dá 50 pontos aí. Então, você vai acabar subindo bastante no rank aqui só de completar o semanal com seus Dragon Crystals, e ainda faltam 6 dias ali pra poder finalizar essa etapa de tabela de classificação pra que nós possamos conseguir essas recompensas. Então, conseguindo um tempinho aí, corre lá, caso seja do seu desejo, e garante esses pontos aí pra vocês pegarem cada uma dessas recompensas. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Nós não tivemos aí, por enquanto, o traje Deception da Milena, entre outras recompensas também lá da loja Premium que nós sabemos aí, né, com base em datamines e tal, que terão, tanto da Milena, quanto do Liu Kang, quanto do Smoke também. Só nos resta aguardar pacientemente aí pelas próximas atualizações da lojinha e a chegada desses trajes também. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam da atualização da lojinha, o que vocês acharam deles manterem, né, os trajes de pré-venda ali pra eles darem uma nova oportunidade e tudo, se vocês resgataram seus Dragon Crystals aí nas Torres do Tempo, se vocês vão fazer a próxima também. Eu vou dar a ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e... fuemos, meus amigos! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal